do quartel. Coronel Brito hoje estende o convite a toda a população sobre o Conselho Comunitário pela Paz. Vai acontecer amanhã no décimo batalhão no auditório a partir das oito horas da manhã. Acompanhe. Boa tarde, boa tarde a todos aqui que os ouvintes do Pericuman Notícias, né? Então eu vim aqui a tornar público, né? A todos os interessados, né? A população de modo geral, que amanhã, dia 25, acontecerá a eleição da presidência do Pacto pela Paz, né? Do Conselho Comunitário Pacto pela Paz, que será realizado aqui no auditório do décimo batalhão, né? O Pacto pela Paz foi instituído pela lei 10.387 de 21 de dezembro de 2015. O que é o Pacto pela Paz? Como é que ele funciona? Ele foi criado mediante antes que tinha os Conselhos Comunitários, que tinham os presidentes de associações de barras, então foi criado esse Conselho Comunitário Pacto pela Paz. Para quê? Para aproximar a sociedade, as pessoas, principalmente da Polícia Militar, tanto o cidadão como as instituições. Para quê? Para discutir a problemática da segurança pública, discutir as políticas públicas voltadas para a segurança. Então, é bom que todas as pessoas interessadas, todas as instituições, tanto pública como privada, as associações, sindicatos, representantes de classe, participem desse ato, porque é um ato que envolve diretamente no convívio, no dia a dia do cidadão da região de Pineira. Então, quer dizer, então é a participação do público, das pessoas e das instituições na discussão das políticas públicas voltadas para a segurança pública. Então, amanhã será escolhido essa diretoria e os outros membros. Então, é necessário que a população participe e quem seja interessado, né, para a gente mudar o quadro da segurança pública no município de Pineiro. O convite é estendido a todas as pessoas e todas as representantes de instituições, né, principalmente as instituições públicas, gerente de banco, algum representante das instituições financeiras locais, é bom participar. Eu quero aqui chamar toda a população para participar desse ato, é um ato público, é estendido a todos, todos os integrantes de classe, representantes de associações e o público de modo geral.